Obrigado. A gente passa para o pessoal fazer perguntas. Vou falar próximo do microfone. Sem segurar. Olha essa figura aqui. Olha quem está de Eva. Adão e Eva. Mais realistas, não? Alô. Pessoal, bom dia. Então, vamos começar agora o painel de blogs de ciência. Eu vou passar a palavra para o Carlos Atila, que vai ser o... Olha, me escolhi dois caras agora. Carlos Rota e não o Atila. O Carlos Rota que vai ser o moderador desse painel. Ele vai se apresentar, apresentar os demais. E o pessoal vai começar aqui um bate-papo. Depois a gente vai ter aqui os microfones disponíveis para vocês fazerem perguntas. Está todo mundo conseguindo ouvir aí do fundo legal? Tem uma caixa no fundo também. Já estou... Minha bateria já não está funcionando depois de vários dias. Carlos, fica à vontade. O painel agora é seu. Pessoal, obrigado pela presença. Um bom bate-papo, um bom debate. Obrigado, Dinei. Eu queria agradecer a Campus Party e os organizadores do Campus Blog por organizar esse painel. Eu espero que vocês gostem também. E eu queria falar um pouquinho desse nicho da blogosfera. A minha visão é que os blogs de ciência são mais ou menos como os hobbits da Terra-média da blogosfera. Então, você tem os mais antigos, os elfos, os anões, e você tem os trolls e os scripts. E lá, no meio, a gente tem o condado dos blogs de ciência. Eu vejo que há um nicho interessante, onde jornalistas, cientistas e blogueiros convivem com uma relativa paz e alegria. E a gente acaba... Para vocês terem uma ideia, os blogueiros de ciência são tão gente boa que até o Cardoso é nosso amigo. Então, na verdade, hoje a gente vai falar um pouco sobre os blogs, um pouco sobre como que funcionam os blogs de ciência, como que é a nossa comunidade. E nós temos no nosso painel, comigo, cinco blogueiros, né? A Tati Narras, de Azul, ela escreve o blog Ciência na Mídia, ciencianamedia.wordpress.com. Ela atualmente, além do blog, ela é autora de livros didáticos de ciência do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Ela é bióloga. Na verdade, nós temos três biólogos do Instituto de Biosciências da USP aqui no painel. Então, é um painel bem enviesado. Mas, tudo bem, porque os blogs de ciências têm bastante blogs de biologia de modo geral. Nós temos também a Isis. Dá um tchauzinho, Isis. A Isis, ela escreve no blog XX, que é o que está no scienceblogs.com barra XX. É escrito, X e S, X e S. Os posts de ecologia do XX também saem na rede Ecoblogs.com.br. A Isis é jornalista, já trabalhou para vários veículos, G1, WIG. E, atualmente, é a palteira do jornal Rede TV News. Nós temos aqui, do meu lado, o Reinaldo. Reinaldo é jornalista. Também passou por vários veículos de informação. E, atualmente, é repórter e palteiro da Editoria de Ciências da Folha de São Paulo. Ele é recém pai. Bem recém. Um cromossomo Y. Um cromossomo Y. Ele conseguiu passar o cromossomo Y dele para frente. Com taxas de evolução altamente altas. Altamente altas, né? Bom. Ele acabou de lançar esse livro aqui chamado Além de Darwin. Que é muito bom. Comprem. Ele é especialista em token. E, quando eu falo especialista, não é só entusiasta. Ele tem publicações com token. Mestrado. Mestrado completo e doutorado em andamento. Então, qualquer pergunta é com ele. E ele vai poder corrigir minha analogia sobre os hobbits. E ele escreve no blog... Em dois blogs, na verdade. Dois? O Carbono 14. É. Chapéu Chicote Carbono 14. Que também está no Science Blogs. É scienceblogs.com.br barra Carbono 14. E escreve no blog da Folha de São Paulo. O blog de ciências da Folha de São Paulo. Que é o Laboratórios. Laboratórios. Eu acho que Laboratórios, Blog e Folha de São Paulo vocês conseguem achar. Eu não sei o endereço. Laboratório... Ah, não. Tá tudo bem. É laboratório.folha.ol.com.br. É isso. É... Lá na ponta, temos o Átila. Que ele é doutorando na USP. Ele trabalha com evolução de vírus. Ele é um dos fundadores do Lobo Logatórios. Que agora virou o Science Blogs Brasil. Ele, então, agora é gerente de comunidade Science Blogs Brasil. E escreve, entre outros lugares, no Rainha Vermelha. Que é scienceblogs.com.br barra Rainha. Por fim, só deixa eu me apresentar. Eu sou o Carlos Rota. Eu trabalho como pesquisador de pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Trabalho com biologia molecular de cana de açúcar. Eu sou o outro fundador do Lobo Logatórios. E o outro gerente de comunidades do Science Blogs Brasil. E escrevo o Brontosaurus no meu jardim. Que é scienceblogs.com.br barra Brontosaurus. Eu vou passar agora a palavra para os demais blogueiros se apresentarem. E depois a gente vai abrir para perguntas. Então, eu peço para quem tiver uma pergunta. Dê uma levantada de mão para mim. Que eu vou anotar aqui. Tá bom? Então, primeiro, Tati Chinarras. Alô? Bom dia a todos. Obrigada por terem vindo aqui ao vivo e a cores nos ver. Espero que tenha também bastante gente no streaming assistindo. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite de todos. Os organizadores da Campus Party e do Carlos Ota. Para participar desse painel. É muito legal ver os blogs de ciência ocupando o seu espaço na blogosfera. E agora já inclusive um espaço presencial mesmo na Campus Party. Como o Ota disse, eu sou bióloga e ao longo do meu percurso profissional, eu passei, conheci, experimentei um pouquinho das diversas vertentes da ciência. Na pesquisa acadêmica, na pesquisa clínica, no desenvolvimento de novos medicamentos, na educação em ciências. E depois de passear um pouco por tudo isso, eu decidi que o meu interesse é no ensino e na divulgação de ciências. E é com isso que eu trabalho hoje. E o blog, o blog que eu tenho, o Ciência na Mídia, e outros que porventura eu venha criar, porque eu tenho vontade de fazer isso, são uma ferramenta extremamente importante que faz uma conexão entre todos esses meus trabalhos de educação e divulgação de ciências. Eu comecei o Ciência na Mídia em agosto de 2008, depois que já havia diversos blogs de ciência espalhados pela blogosfera. Por exemplo, o blog de todos os que aqui estão na mesa já existiam. Já existia até um condomínio de blogs de ciência que o Ota e o Átila gerenciam. Então, eu pensei, puxa, o que eu vou fazer mais um blog de ciência? Que foco que eu posso dar de diferente? Existem blogs de física, de química, de ensino de ciências, de astronomia, blogs de cientistas divulgando ciência, blogs de jornalistas falando sobre ciências. E eu, o que eu posso falar? Então, eu decidi que o foco do Ciência na Mídia seria falar, como o próprio nome do blog já diz, um pouco de como a ciência é divulgada na mídia. Então, eu apresento o que eu pesco da ciência na mídia e alguns... Mas eu quis fazer o viés só do que tem de bem legal da ciência sendo divulgada na mídia. Por mais que possa haver algumas coisas... Bom, enfim, alguma divulgação científica mal feita ou jornalismo científico mal feito, eu procuro pinçar os bons exemplos e discuti-los no blog. E eu chamo de mídia no blog, não só o que é de definição formal de mídia, mas tudo. Qualquer lugar que serve para comunicar a ciência está no blog Ciência na Mídia. Eu espero que vocês passem por lá, visitem, conheçam o meu último post de ontem, falar um pouco das coisas que talvez a gente debata aqui hoje, um pouco do meu pensamento sobre o que é blogar, por que é um blog de ciência, como está o andamento da blog das Fórias Científicas e o que eu penso sobre tudo isso. Então, eu gostaria também de ouvir as opiniões de vocês nos comentários sobre isso. Oi, bom, como Carla Zota falou, eu sou jornalista, não sou cientista, meu negócio é com as letrinhas, mas eu gosto muito de ciência, eu admiro o que essas pessoas fazem, por isso também que eu tenho um blog de ciência. Eu sou formada em jornalismo, eu tenho pós-graduação em divulgação científica, escrevo para várias revistas também sobre meio ambiente, como eu ajudei a organizar o prêmio Época de Mudanças Climáticas, por isso também que eu falo de meio ambiente, e eu acredito que meio ambiente está dentro de ciência, visto pela parte da pesquisa que é preciso para a gente cuidar dele e tudo mais. Eu comecei um blog de ciência por vários motivos. O principal dele é por admirar a ciência, por gostar e porque eu sou uma pessoa cheia de porquês. Então, para pegar as respostas para esses porquês, para ter a resposta, geralmente eu achei na ciência ou pelo menos uma luz para isso. Outro motivo também é porque eu tenho facilidade em escrever com a linguagem, como eu disse, com as letrinhas. Então, eu falei assim, bom, por que então que eu não pego esse conhecimento de amadora que eu tenho? Essa facilidade em escrever e esse gosto pelas duas coisas e não junto isso, e não posso, de repente, estimular outras pessoas a gostar de ciência, a mostrar que ciência é uma coisa legal, é bacana, pode ser atrativo, simples, dependendo do modo que você coloca. E aí, eu falei assim, bom, como que eu vou fazer isso? Eu falei, eu preciso de um meio que atinja todo mundo, gente de todas as idades, pessoas de todas as condições sociais e econômicas. Eu falei, ah, vou usar a internet. E o que eu vou usar? O blog, que é uma ferramenta simples, qualquer um pode sentar, escrever, apertar publicar e já está no ar. E aí, assim, no blog, eu acho que esse que é o bacana, de repente, a gente vê pela visão do jornalista. Então, a gente procura cuidar da comunicação, do design, do visual, da linguagem, que é o que a gente domina, não domina a pesquisa. Eu procuro sempre escrever de uma forma divertida, mas sem distorcer aquela informação, a pesquisa ou o que o pesquisador quer dizer. E colocar links para as pessoas que se interessarem naquilo, de repente, poder se aprofundar mais, ler pesquisas científicas. Eu dou a base para a pessoa conseguir ir nisso. Então, de repente, eu faço essa conexão, atraio por esse outro lado. E com tudo isso, eu também me realizo. Porque eu sempre quis fazer alguma coisa para ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. E eu acredito que sem educação, sem o conhecimento científico, nenhuma sociedade consegue lutar por ter uma vida melhor. E aí, eu fico feliz. Se uma pessoa ler e eu estimular uma pessoa a gostar de ciência, estimular a pesquisar mais, a ler mais, a estudar mais, eu já me sinto realizada. Bom, bom dia a todos. Obrigado a todos pela presença. Como o Carlos falou, meu nome é Reinaldo José Lopes. Eu sou repórter e pautista da Editoria de Ciência da Folha. Eu vim parar na blogagem científica basicamente por frustração. Eu não recomendo a ninguém a experiência de trabalhar em jornalismo de internet no Brasil hoje. Não é muito legal, não é muito divertido. As prioridades estão todas tortas. Você tem que, basicamente, fazer uma salsicharia jornalística. Então, não dá para fazer o legal no trabalho oficial. Fui fazer o legal no meu blog. Por isso que eu me juntei ao pessoal do Science Blogs Brasil e criei o Carbono 14, que é um blog sobre arqueologia, tentando, ao mesmo tempo, juntar a informação científica abalizada com esse lado pop que a arqueologia tem tanto. Por isso essa referência Indiana Jones até no layout, no banner do blog. Eu acho que, pensando no potencial de blog para divulgação científica, para jornalismo científico, o que a gente tem como ponto central, primeiro, é a capacidade de explorar a linguagem de um jeito menos careta. As pessoas não percebem, às vezes, no jornalismo tradicional, como virou uma certa fábrica de formulinhas, essa coisa do lead, da pirâmide invertida, de uma certa cisudez da informação que, talvez, no momento atual, não seja mais adequado para chamar a atenção dos leitores. O blog, ele permite uma linguagem mais descontraída, mais informal e mais próxima do leitor, que é importante. Ao mesmo tempo, ele permite mais, não só personalidade, como pessoalidade, no sentido de você mostrar que não é uma maquininha, não é um gerador randômico de reportagem que está escrevendo aquilo, é uma pessoa fazendo aquilo, com a sua própria visão particular do tema, com seus próprios traquejos e idiosincrasias. Eu acho que quebra um pouco essa quarta parede do jornalismo e revela, realmente, para as pessoas, com menos hipocrisia, essa coisa de que tem alguém com a sua própria opinião fazendo aquilo, e de que objetividade e isenção, toda essa pataquada do jornalismo tradicional, não existe. E é bom que não exista. É bom que essas coisas fiquem mais claras para o leitor. Então, acho que esse é um dos grandes elementos positivos do mundo dos blogs. Ao mesmo tempo, eu espero que, ao longo da nossa discussão, a gente pense em uma questão complicada. A analogia do Carlos com os hobbits, falando dos hobbits como os hobbits da blogosfera, é excelente, é muito divertida. Mas, infelizmente, ela tem um lado ruim, que é hobbits também, no sentido de serem muito pequenos. Infelizmente, a gente consegue alcançar um público, hoje, muito aquém do público potencial que a gente poderia ter. Basicamente, porque eu não vejo muita saída, muito caminho, para a gente realmente alcançar muita gente com blogagem científica, sem ainda esses grandes gatekeepers da internet, que são os grandes portais. Então, eu queria até levantar essa bola e ver aqui, entre o pessoal e o pessoal da plateia, como é que a gente quebra esse cadeado, esse gargalo. E, bom, rapidamente, por enquanto é isso. Agradeço a atenção e passo para o nosso último homem aqui, o amigo Atchal. Bom dia a todos. É um prazer em vê-los aqui. Bom, como o Carlos falou, eu sou biólogo. Acho que a maioria dos blogueiros de ciência que estão aparecendo agora são biólogos, pelo menos dos que têm alguma formação científica. Tem pouquíssimos físicos, químicos e quase ninguém da área de humanidades. Eu não falo ninguém para não ofender, porque deve ter alguém que eu não conheço, mas eu não conheço. E, fazendo biologia, eu tenho esse vício de consumir informação. Eu adoro ler, sempre busquei muito. E descobri nos blogs científicos, principalmente em inglês, uma fonte de informação gigantesca e do jeito que eu quero. O cara tem liberdade para escrever sobre o que ele gosta, ele vai falar do que ele mais entende e isso fica muito fácil de ser consumido. Então, eu queria começar a compartilhar essa informação que eu lia, que eu recebia, falar um pouco mais além disso e me envolver com divulgação científica, que, de repente, é algum ponto que, para minha carreira, vai ser muito bom exercer. E resolvi criar um blog de ciência depois de uma certa discussão com o pessoal que já tinha blogs de ciência. E começou a dar certo, começou a ter retorno. Eu conheci o Carlos, a gente começou a ter a ideia de montar um condomínio de blogs de ciência para dar um pouco mais de voz. Porque, quando eu comecei a fazer o meu blog de ciência, eu já lia muitos blogs em português de humor, de esporte, de atualidades, de informática, de relacionamentos, do que fosse. Mas eu via muitos e poucos blogs de ciência sem quase nenhuma interação com os outros blogs. É muito raro você ver um blog de ciência ser mencionado em qualquer tipo de assunto em outros blogs que não científicos. Então, eu via a necessidade de não só começar a blogar sobre ciência, mas trazer isso para os outros blogs. Conseguir uma interação, conseguir vencer essa barreira. Todo mundo se sente à vontade para escrever sobre o filme que saiu, sobre o jogo, sobre o Twitter, sobre o iPad ou sobre o que fosse. Mas sobre ciência quase ninguém escreve. E quando escreve, escreve normalmente comentando uma notícia no máximo. E eu queria trazer um pouco mais disso para a blogosfera. A gente começou a criar o site, o Lablogatórios, que acabou virando Science Blogs Brasil, que eu vejo como uma iniciativa para unir os blogs de ciência, para conseguir dar uma credibilidade conjunta, que em ciência é uma coisa que faz uma grande diferença, e conseguir expandir um pouco mais isso, atraindo outros blogs. E, ao mesmo tempo, no meu blog, eu via a diferença que fazia escrever sobre ciência por conta própria. Escrevendo sobre evolução, sobre vários assuntos, até recentemente quando começou a história da gripe suína, que, para mim, foi um ponto de virada. Eu já tinha um texto bem pronto. Quando começou a gripe suína, sobre gripe aviária, dei uma mexida, adaptei para o que estava acontecendo, para o que podia ser, postei sobre a gripe suína e deixei aquilo lá. Pouquíssimas visitas do Google em pouco tempo. De repente, em coisa de um mês, eu estava recebendo 5, 6 mil visitas por dia naquele post sobre gripe suína. E, não sei se vocês sabem, mas, em ciência, se você tem 50 visitas do Google para uma palavra-chave, e ela não é sobre sexo, você está muito bem. Então, de repente, aquele monte de gente procurando sobre gripe, e se meu texto estava lá atrás, na quinta, sexta página do Google, como é que isso podia estar entrando? E, quando eu fui ver, ele tinha sido trazido para a primeira ou segunda chamada da primeira página do Google. E eu não estava entendendo por que, com um monte de notícias de jornal e outras coisas da Folha, da Wiki, do Wig, da Globo, por que aquilo estava ali. Só que aí você começa a ver as notícias, é gripe suína mata, gripe suína assusta, gripe suína o apocalipse, e ninguém explicando, de fato, o que era aquilo. Não tinha um espaço para explicar, discutir o que era, se realmente era aquele problema todo. E acabou sendo o meu post que virou esse tipo de referência. Recebia comentários o tempo todo de gente perguntando o que era, se o filho estava com febre, e era gripe, e eu, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? Leva ele para o hospital, né? Eu comecei a ver que, para o tipo de notícia que demanda mais informação, que demanda uma discussão, e que, às vezes, o que você vai passar para o leitor não é o suficiente, você ter um blog de ciência é uma baita ferramenta para você fazer isso. O jornal, ele fica muito limitado ao que está ali e à disponibilidade de quem eles vão consultar. Se você tem o seu blog e tem a oportunidade de escrever sobre o que você entende, você pode fazer uma troca muito mais rápida e proveitosa com os leitores. Então, acho que foi aí que eu comecei a perceber a diferença que a gente pode fazer em relação a jornais e dentro da blogosfera. Conseguir suprir esse tipo de assunto que tem uma carência muito grande e que nem tem como ser tratado pela mídia com esse tipo de atenção. Aproveitando a deixa do vírus, eu queria falar que esse vírus de pelúcia aqui, ele vai ser sorteado entre vocês. Só que a técnica que eu vou usar é pelo Twitter. Então, eu peço quem retweetar a mensagem sobre sorteio no meu Twitter, que é carlosrota. Para dar o retweet, você vai entrar no sorteio automaticamente. Aqui atrás, tem algumas fotos interessantes de essência, com algumas provocações e alguns blogs que eu, particularmente, selecionei. Tem os nossos blogs e alguns outros de fora do Science Blogs. Mas, no Science Blogs tem mais 35 para vocês aproveitarem. Queria abrir para pergunta. Alguém tem alguma? Então, eu vou começar. Gostaria de ouvir de vocês com a visão do futuro dos blogs de ciência que vocês têm. Nós temos alguns textos que saíram durante o ano passado sobre o fim da blogosfera, sobre o fim dos blogs. Sempre existem esses textos. Mas, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o que nós teremos para frente e o que vocês acham que vai ser a tendência dos blogs de ciência. Eles vão diminuir, subir, eles vão mudar. O que vai acontecer? Então, eu abro. Eu acredito que... Eu não acredito no fim da blogosfera. Eu acredito numa transformação, uma adaptação dessa mídia, como acontece com todas as outras mídias. Então, eu acho que o futuro da blogosfera é o de agregação e de validação. Então, eu acho que a tendência é os blogs se agregarem, como acontece, por exemplo, no portal Science Blogs Brasil, como acontece no site Research Blogs, que agrega postagens de pesquisas revisadas por Paris. Eu acho que a tendência é de juntar, de produção conjunta também, e de criar um espaço para que as pessoas possam identificar o quanto aquela informação é bacana. Porque é isso que a gente está falando da facilidade da ferramenta, de fato. A facilidade da ferramenta blog é fantástica e tudo que ela permite é excelente. Mas, isso também permite que um monte de gente escreva sobre qualquer assunto, incluindo sobre ciência. Mas, não necessariamente todos os blogs que falam sobre ciência são bons blogs ou falam bem sobre ciência. Como identificar isso? Então, eu acho que o futuro da blogosfera vai no sentido de agregar blogs e de arrumar ferramentas de identificar, separar os joios do trigo no meio da internet. E eu acho que tem outra coisa também. Ciência não é uma coisa para você ser tratada no Twitter. Com 140 toques, você não vai falar tudo aquilo que você quer. Então, assim, acabar nunca acaba. Acontece que alguns blogs, de repente, foram desativados por causa do Twitter, porque para eles era interessante, aquilo cabia. Para a gente, não cabe. Eu acho que nosso público vai crescer cada vez mais, ainda mais com essas ações que estão tendo no Brasil, mesmo de pressar. Eu acho que o interesse das pessoas sendo tratado na mídia, cada vez mais isso tende a crescer. E agora, por exemplo, só do fato de a gente estar aqui, significa que a gente está saindo da marginalidade, de ficar lá no cantinho, de ser excluído. Ah, ciência. Isso é ciência. Tem uma famosa frase do Benjamin Franklin, na época da proclamação da independência dos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte. Gentlemen, we must all hang together, or we shall most assuredly hang separately. Não dá para traduzir com trocadilho, mas assim. Trocadilho entre hang together, de ficar junto, e de hang, de ser enforcado. Ou a gente fica junto, ou a gente é enforcado. Então, primeiro é isso. Acho que a Tati teve muita razão em falar que é preciso mesmo um sistema de agregação, de se juntar. O Science Blogs é um grande exemplo disso. Que, do contrário, blogs isolados tendem a cair na irrelevância. O grande problema que eu vejo, no entanto, e que diminui um pouquinho a minha esperança, é o seguinte. O que eu sinto, na internet como um todo, nos blogs em particular, é que você tem uma tendência muito grande a se fechar em panelinhas, pelo fato da pessoa buscar diretamente ah, o meu interesse é tal, ciência. No meu caso, arqueologia. A pessoa vai direto naquilo e se fecha naquele tema. Não é como em jornal impresso que você pega o jornal você folheia e tem que acabar passando de política para internacional para chegar em ciência e você vê as três coisas. Você tem uma tendência muito grande a pregar para quem já é convertido na internet. E eu não vejo muitos caminhos se os blogs não se juntam a portais maiores, por exemplo, e mesmo assim, não sei se funciona, de manter, de abrir o leque para um público maior. Então, não adianta a gente continuar divulgando ciência com altíssima qualidade para o público que já tem interesse naquilo, se o resto dos leitores, do universo de leitores e de internautas, por esse aspecto de gueto, continua sem chegar naquilo. Eu acho que é um beco sem saída no momento. Eu não vejo muito como resolver. Se alguém tiver uma ideia de como tentar quebrar isso, eu agradeço bastante. Bom, eu concordo com a Isis que eu acho que blogs de ciência dificilmente vão ocupar um outro meio com tanta eficiência. Eu acho que a gente ainda carece muito de outras mídias, podcasts de ciência, videocasts de ciência, qualquer coisa diferente do texto escrito que sempre fica um pouco longo, por isso que já não cabe no Twitter. Eu acho que falta a gente explorar esse outro tipo de mídia, buscar outras formas de interagir. que tem um ou dois podcasts de ciência com alguma certa regularidade, mas nada que dê para citar como referência constante, que vá um pouco além dos textos. E eu acho que, quanto à nossa interação, realmente falta muito a divulgação de ciência fora dos blogs de ciência. A gente vê vários blogs indo para portais, para MTV, para WIG, para Globo, e nenhum deles é de ciência. Não tem nenhum blog de ciência recebendo esse tipo de atenção, mas acho que uma forma muito legal de interação que a gente tem é textos em outros blogs ou outros blogs conversando com a gente para fazer texto de ciência. Posso citar o Meio Beat, o Papo de Homem, que são blogs bem grandes que estão... Um trata de universo masculino, outro trata de informática principalmente, e tecnologia, mas estão sempre colocando alguma coisa de ciência ali no meio, porque faz parte. Acho que um jeito de atrair o leitor não é falar, ó, vai ler sobre ciência, que geralmente já tem aquela aversão, né? Ah, não. Ciência não. Mas você fala, olha, vai ler sobre isso aqui que é interessante, e o cara descobre que aquilo ali tem um pouco de ciência e acaba se envolvendo com a coisa. Eu tenho uma experiência muito legal de escrever no Papo de Homem sobre evolução, sobre relacionamentos do ponto de vista biológico, se a gente tem uma monogamia de fato, se o homossexualismo é natural, se a homossexualidade é natural ou não, se o homem vive mais ou menos que a mulher, e qualquer coisa do gênero, e sempre atrai uma discussão muito legal em torno daquilo, que foge bastante do rigor científico propriamente dito, porque tem implicações na vida de todo mundo, e eu acho que é uma boa área de interação, assim, você foge um pouco da ciência dura e traz para o dia a dia da pessoa. E eu discordo, assim, do Reinaldo, acho que aí cabe a nós escrever de uma maneira diferente, porque, assim, eu escrevo para as pessoas que não entendem de ciência, eu acho, pelo menos, eu procuro uma linguagem simples, clara, explicar tudo. Eu parto do princípio que qualquer pessoa que entre lá, eu leio meu texto, qualquer um vai entrar e vai conseguir entender, seja um pesquisador, uma dona de casa, qualquer pessoa vai chegar, vai entender. Ah, então eu consegui cumprir meu papel. Você falou do Papo de Homem. Eu publiquei um post no Papo de Homem falando do orgasmo feminino, que mulheres inteligentes têm mais orgasmos. É um post que eu publicaria no meu blog, por isso que eu publiquei lá. No entanto, no meu blog teria 20 comentários no Papo de Homem, tem, sei lá, muito mais de 100 comentários. Eu acho que é essa visão que a gente se fecha, de repente, também. Eu também discordo um pouco disso que o Reinaldo falou, dessa comparação de que talvez a gente esteja pregando para convertidos. Primeiro, eu não sei se talvez a gente esteja pregando. Não sei se esse é o nosso papel. E, segundo, eu acho que, na verdade, o blog, pela própria natureza da linguagem, ele é um hiperlink, em essência. Então, ele é uma porta aberta para outras mídias, para outras ferramentas e ele é naturalmente agregador. O blog não é só um texto. É diferente de você escrever um post e escrever um artigo numa revista ou no jornal. Então, os links fazem parte, naturalmente, do blog. E é isso que vai te conectar com as outras coisas. Muito mais até do que se você estivesse num caderno de jornal, que você pode simplesmente arrancar fora o caderno de ciências e pronto. E aí, isso liga com o que a Isis falou, que a ciência está cada vez mais no cotidiano. Então, a gente não... Quer dizer, na verdade, ciência é cotidiano. O cotidiano envolve ciência, sei lá. Então, não dá para separar, assim, isso é ciência, isso não é ciência. A ciência permeia uma série de outros temas que podem não receber o título de ciência, mas são, envolvem. Economia envolve ciência. Ciência envolve economia, por exemplo, sei lá. E sobre isso que o Atila falou de outras mídias e de outras formas de divulgação científica, eu acho que os blogs só facilitam, só ajudam nesse processo de agregação. Então, quando eu pensei em falar em agregação, eu talvez não tenha conseguido me expressar bem, é não só entre os blogs em si, mas entre as mídias. Acho que o futuro da blogosfera é de agregação dos blogs e da mídia blog com outras mídias. Então, podcasts, vídeos e tudo isso acontece junto. E Twitter, eu não acho jamais que vá substituir o blog, como a Isis falou, concordo plenamente. Eu acho que eles conversam, um comunica de um jeito, outro comunica de outro e são ferramentas complementares. Depois de tomar tanta porrada, deixa eu só... É aquele momento... Eu quis dizer que... Realmente, o blog é extremamente agregador. E é uma porta. O que eu quis chamar atenção é o tamanho da porta. A gente quer fazer jornalismo científico e divulgação científica para chegar na população inteira do Brasil, para ter um impacto significativo no debate sobre a importância da ciência e sobre todos os temas que permeiam o cotidiano da ciência no país. Se o tamanho da nossa porta no blog for pequeno, acaba virando um pouco de gota no oceano. E é apenas isso que eu quis chamar atenção. Talvez eu tenha uma visão... Por trabalhar... Sempre ter trabalhado em grande mídia, eu tenho uma visão um pouco enviesada de achar que, se você não está ligado a esse portão grande, você não vai conseguir botar muita gente para dentro, digamos. Talvez seja equivocado. Mas a minha sensação um pouco é essa. No próprio Science Blog, a gente tem um público qualificadíssimo. A gente faz um trabalho de excelente qualidade, mas parece que é muito pouca gente vendo. Então, para quê? Fica um pouco essa questão. Na internet? Não, pelo menos. Enfim. O meu ponto é o tamanho da porta, eu acho. Lembrando que o Reinaldo escrevia um blog lá no G1, que ele colocava um post, e às vezes era anunciado na página do G1, e ele recebia rapidinho mais de 100 comentários. Então, para ter uma ideia de como que um blog de ciência mesmo pode atrair atenção se ele for anunciado por um grande provedor de mídia. Estava seguindo justamente a fórmula do Átila, essa coisa de você imbricar ciência no cotidiano. Então, eu fiz post sobre a evolução da sexualidade humana, usando como gancho o Big Brother na época do Alemão, e da Siri, da Fanny, o Triângulo e não sei o quê. Então, justamente pegar esses temas... Falei de anorexia e evolução quando teve casos de modelos que morreram. Então, justamente seguindo essa fórmula. Agora, eu não sei se não fosse nesse formato, numa porta que fosse grande, se isso ia funcionar. Também não sei o seguinte, se nesses portais de massa, o quanto a pessoa simplesmente entrou para xingar e para colocar ali um comentário mal educado sem mal ter lido o texto, e o quanto realmente ela conseguiu prestar atenção no conteúdo e absorver conteúdo. Acho que é uma pergunta um pouco em aberto. Eu acho que uma coisa que para a gente é evidente, mas para a maioria dos outros blogs não é uma questão, é que enquanto os outros blogs lidam com a questão de se o leitor é alfabetizado em tecnologia, se ele entende internet, se ele sabe que ele saiu do Google e entrou em um outro site, que se você está falando da telefônica, você não é a telefônica, se você está falando de alguém, você não é aquela pessoa e deixa aquele tipo de comentário completamente perdido. Blogs de ciência, a gente tem que lidar com se o leitor é alfabetizado em informática e se ele é alfabetizado em ciência. Então, a gente sempre passa pelo dilema de eu vou falar de ciência, mas eu vou falar de ciência para quem? Eu vou explicar ciência para o cara que não entende nada ou eu vou explicar ciência para quem já entende um pouco? Além daquela questão de eu vou escrever para quem sabe o que está fazendo ou eu vou escrever para quem caiu de paraquedas aqui? Alguém da plateia tem pergunta? Tá, vou passar aqui. Se quiser direcionar para alguém, pode ir para mim. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer por vocês estarem aqui. Eu também sou formado em biologia, também trabalho com divulgação científica de certa forma, mas eu queria saber como é que funciona a monetização, se vocês conseguem tirar receita disso. Por exemplo, você falou de produção de outras mídias. Eu trabalho 24 horas por dia com isso, eu desenvolvo animação pelos procedimentos cirúrgicos. Eu não consigo ver uma forma de você tirar dinheiro com isso, porque é muito complicado você fazer as pessoas entenderem que isso é importante ser divulgado. Bom, respondendo a sua pergunta, o Science Blogs atualmente, ele tem espaço para propaganda e ele ganha o suficiente para se manter. O retorno que os blogueiros de ciência têm, ao meu ver, são muito menos monetários e muito mais em outros aspectos. Por exemplo, eu consegui contatos importantes de pesquisa. Várias pessoas que pensam em me chamar para palestra para falar sobre alguma coisa ou para dar um curso, eles me googam, veem que tem um blog, eles às vezes gostam do texto e acabam falando ah, então ele parece ser uma pessoa acessível e acabam entrando em contato comigo. A mesma coisa com jornalistas e outras coisas. Do ponto de vista de sobreviver num blog de ciências, eu acho que seria um desafio interessante. Talvez seja possível, mas sempre explorando, não diretamente o blog, mas o blog como um acessório para sua profissão como freelancer e outras coisas. Então, a resposta é um sim e não, do meu ponto de vista. Eu acho que do blog diretamente é muito difícil. Enquanto outros blogs podem tirar boa parte do dinheiro de textos publieditoriais e comentar, em blogs de ciência fica muito complicado fazer isso. Tanto pela procura, quem que vai querer anunciar num blog de ciência, quanto pelo que você vai escrever. Quer dizer, eu vou falar do quê? Da Petrobras, mas como? Eu vou elogiar uma iniciativa, eu vou lá e vou esculachar. Então, é um ponto bem delicado esse, do como inserir mídia em blogs de ciência. Ao ponto em que é uma boa ferramenta de exposição. Realmente, para você publicar livros, para você ter os seus textos em outro lugar, para você... É uma boa vitrine, na verdade. Mesmo o scienceblogs.com, que tem muito mais visitas, eles têm acho que um milhão e meio de visitas por mês. Em um dos blogs, que é o blog de ciência mais visitado que tem, a grande preocupação do autor é como é que eu vou fazer um livro com os textos que eu estou pondo aqui, como é que eu vou vender esse livro no meu blog, como é que eu vou conseguir uma pesquisa, vou ser convidado para algum laboratório, alguma coisa assim, com base no que eu escrevo. É muito mais a carreira fora dali do que o blog em si. Que foi o que aconteceu comigo. Eu escrevi, também participei de um livro, as pessoas chamam por causa daquilo. Mas, eu acho assim, se você, de repente, com o blog de ciência, se atrelar a outras redes, por exemplo, eu com rede Acoblog, estão todos os meus postos de meio ambiente que tem a ver com a temática deles, que é proteger o meio ambiente, eu reencaminho para lá. Então, essa é uma maneira. Se for um post pago, as pessoas, por exemplo, me procuram. Me procuram. A primeira coisa que eu falo é... Eu nunca publiquei até agora. Mas, a primeira coisa que eu falo é... Eu vou deixar claro que é um post pago. E eu vou falar um pouco da minha opinião. Eu não vou levantar a bola. Aí, eles aceitam não. Ninguém nunca falou não. E, acho que é difícil viver disso. Viver disso, não. Mas, você pode somar. Temos mais uma pergunta lá. Primeiro, falando sobre o tamanho da porta, eu que faço pesquisa, se a sua pesquisa é lida por mais que os seus professores, já é um grande alívio. Aí, eu gostaria também de fazer uma pergunta para vocês, sobre o vídeo que aquele professor do Kansas fez, o Michael West, com aquele vídeo de uma introdução antropológica ao YouTube, que ele conseguiu uma visibilidade maior que os vídeos do Super Bowl, quando ele foi lançado. Se vocês acham que uma exploração multimidiática para os blogs de ciência seria um caminho a seguir em busca de uma audiência maior? É, eu acho que esse elemento viral, acho que a coisa do YouTube é um pouco do elemento viral. É lógico que é interessante. Agora, eu não sei... Me parece, não sei se o pessoal concorda comigo, existe uma coisa muito estocástica no elemento viral. Você precisa dar muita sorte para acertar aquela veia que vai transformar o que você fez em viral. Então, como solução de varejo, eu não sei se ela é ideal. A gente tentou fazer uma coisa dessas recentemente, anonimamente lá na Folha, que a gente fez aquele famoso vídeo do Hitler na queda, a gente fez a verdade sobre aquecimento global, tirando saldo dos negacionistas do clima, pessoal que nega o aquecimento global antropogênico e tal. Teve, acho que chegou a 5 mil acessos no YouTube. Então, de novo, não sei se seria um caminho para o varejo. O pessoal talvez discorde. Eu acho que falta muito para os blogs de ciência eles se soltarem um pouco, assim. A gente acha que é muito... Não, eu vou escrever certinho, bonitinho, formal, com referência, sem ser apelativo, sem ter palavras-chave, sem... Uma brincadeira que a gente fez, que foi a blogagem coletiva Caça aos Paraquedistas, foi um exercício, acho que, de fazer os textos mais apelativos mesmo. Acho que falta muito essa liberdade de criar sem o compromisso de fazer a coisa rigorosa, assim. Tem muito texto que você vê que está ali. Introdução, material e métodos e discussão embaixo, sabe? Dentro de um blog. Então, acho que falta a gente fugir desse formato, assim, e arriscar um pouco mais. Eu concordo totalmente com a Átila. Acho que falta muito na blogosfera científica essa coisa de, justamente, estar na linguagem do blog, de ser mais fluido, mais leve, de se soltar mais mesmo. O meu post mais acessado no blog é, desde que foi feito esse da blogagem coletiva, do cientista Caça ao Paraquedista, desde o dia da blogagem até hoje, continua sendo o mais acessado. E, veja, estou dizendo isso, acredito que o Átila também, assim, você pode, vamos dizer, se soltar para escrever sobre ciência sem ser sensacionalista, sem apelar, sem escrever nenhuma bobagem. Se vocês derem uma olhada nos posts da blogagem coletiva, vocês vão ver que ali tem, em diversos outros posts também, independente da blogagem coletiva, ali tem muito de leveza o narrar uma história falando sobre ciência com mais leveza, mas sem apelar, sem escrever coisas sem nexo. Eu acho que o que você falou é legal, assim, tem um vídeo também, que eu não lembro o nome, nem quem fez, teve milhões de acessos que mostra como a Terra é uma poeira no espaço. É esse? Não, é outro, né? Gente, assim, eu acho que todo mundo gosta, todo mundo tem curiosidade de ver isso, sabe? Eu acho bacana, eu acho que rola, só falta tempo para fazer. Eu acho que é isso. Eu acho que dá certo. Eu acho que uma boa medida é procurar quantas pessoas gostam de ciência por conta de um documentário e quantas pessoas fazem ciência porque assistiam o Bikman, que não tem nada de documentário ali, não é nada formal e, no entanto, acho que é o que fez a maioria dos cientistas atuais entrar em ciência. Oi. Eu tenho três perguntas. Dá pra ouvir? Dá. A primeira é qual o processo para se associar ao Science Blogs? A segunda é se vocês veem que alguma agência de fomento tipo o FAPESP ou CNPq tem incentivado alguma proposta para manter blogs ou alguma coisa que interaja com blogs? E a terceira é como vocês veem a relação dos blogs com os periódicos acadêmicos e os indexadores que estão aí segurando esses periódicos, né? Pergunta 1. Se associar ao Science Blogs Brasil. No começo a gente fazia convites para blogs que nós considerávamos interessantes e corretos cientificamente, né? Interessantes em termos de criatividade do post e frequência e a qualidade do texto. O problema é que a gente acabou crescendo muito rápido e a manutenção da comunidade interna estava começando a sofrer um pouco. Então agora atualmente nós estamos crescendo um pouquinho mais devagar e da última vez a gente fez uma espécie de concurso. As pessoas se registravam no concurso e os blogueiros internos votavam nos blogs que eles achavam que trariam mais para o Science Blogs. Perível, perível. É um perível, perível. Que a gente acredita piamente que é a melhor maneira de se avaliar. mas o critério foi mais ou menos o quanto traria a mais para o site além da qualidade. Então tem esses dois pontos. Segunda pergunta era agência de fomento. Sim, tem vários editais de divulgação científica e vez ou outra entra um blog nesses editais. Aqui nos slides aparece um dos blogs que é da Suzana Eculano Rosel que é a neurocientista de plantão. O blog dela está no site dela, neurocientista de plantão e esse site é financiado todo pelo CNPq, se eu não me engano. Então tem essa oportunidade. Os editais eles são mais abrangentes, né? Eles financiam qualquer tipo de divulgação científica e os blogueiros que tiverem interessados podem tentar se incluir. Terceira pergunta. Posso só colocar uma coisa nisso? Coloque. Recentemente eu não fui aceita como jornalista numa agência de pesquisa porque eles falaram que eu tinha um blog. Então, pelo histórico que eu poderia concorrer com a própria fomentadora e sei lá como posso dizer. O que eu acho um absurdo, correto? Porque assim, na realidade eu estou somando e não concorrendo. E eu não vou... Como, por exemplo, no Rede TV News eu tento colocar matéria de ciência, de meio ambiente, de medicina que falhe essa parte científica que fica entre nós, né? Eu sempre tento colocar a mesma coisa lá. Eu não vou usar aquilo para o meu blog e vice-versa, né? Vamos somar. Então, eu acho que aí eles têm um problema ainda. Eu não acho que eles estão bem resolvidos quanto a essa questão. Você quer falar da terceira? Então, manda ver. Espera, qual que era a terceira? Ah, a terceira dos periódicos científicos indexação. Desculpa. Eu acho que a gente ainda está muito aquém disso na blogosfera em português, assim. Eu acho que em inglês eles já estão... Já tem muito pesquisador lendo, tem uma interação bem grande. Eles têm uma comunidade grande o suficiente para fazer essa diferença. Eu acho que em português a gente ainda está muito no começo para ter algum retorno legal disso. Eu acho que, como um todo, as revistas estão interagindo mais com os blogs. Aplosa é um exemplo disso. Eles agregam junto ao artigo, eles falam de que blogs que estão comentando, pegam as opiniões e tudo. Mas eu acho que em português isso ainda é muito pouco. Muito pouco mesmo. Para fazer uma grande diferença. É, eu acho que isso que o Ati falou é... A gente ainda está engatinhando aqui no Brasil ou na blogosfera científica em língua portuguesa. Mas, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, além de já ter interação com vários periódicos, com alguns periódicos de ciência pelo menos, já teve um exemplo bem claro. Foi um editorial da Nature, que na verdade um número inteiro da Nature dedicado à divulgação via blogs e uma recomendação para blogar. E diversos periódicos passaram a ter seus blogs, periódicos científicos passaram a ter seus blogs. e tem diversas iniciativas acontecendo, como, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma que chama The Open Laboratory, que é, na verdade, eles se reúnem anualmente. Eles fazem uma antologia dos melhores posts de ciência de diversos blogueiros e publicam um livro com aquela antologia, né? Indexado, livro, etc. Então, assim, iniciativas como essa começam cada vez mais a pipocar. O negócio está crescendo. E aqui a gente, como sempre vem assim, a revelia disso. Estamos entrando no bonde agora, mas estamos já caminhando. Uma coisa, já não é tanto divulgação, nem de hoje divulgação científica, nem de hoje científico, mas uma coisa que eu acho que seria a fronteira final mesmo do blog de ciência, é fazer o peer review completamente aberto no blog. Tipo, posta-se o artigo num servidor, quebra a parede, amigo. O revisor sabe quem é o autor, o autor sabe quem é o revisor. Pessoas de fora podem pintar na revisão também. Chega de caixa preta da ciência. Isso seria tesão, eu acho. Mas acho que pouca gente teria o colhão para fazer desse jeito, assim, totalmente. Só complementando o papel da PLOS, que tem sido bastante importante para avançar a forma de publicação científica utilizando a internet, eles têm uma área de comentários onde você pode comentar o paper. agora eles estão começando a indexar os posts escritos sobre o paper e eles têm uma intenção de utilizar essas informações para aumentar a relevância ao aparecimento do paper na busca de site. Então, eles estão de olho, os mais avançadinhos pelo menos. Os demais, eu acho que vão, talvez demorem alguns anos ainda para chegar. Meu nome é Cristina, eu sou mestre em ciências sociais e pesquiso consumo. Eu quero fazer uma colocação, primeiramente. Essa questão de interesse, sabe, é muito relativa e nem sempre está ligada ao poder aquisitivo. Eu trabalho, por exemplo, com pessoas no Norte de Minas, que é o menor IDH do Brasil, praticamente. Isso está ligado a muitas questões de interesse e tem uma série de implicações sociais, que nem sempre é o fato da pessoa ter uma educação, uma graduação e afim. Porque todos nós conhecemos um monte de gente que é graduado aí e só fala, né, merda e tal. E outra coisa é até que ponto vocês conseguem ser fiéis às pesquisas científicas, visto que a própria redução em forma de post faz com que muita coisa fique de fora. E, além disso, quando você faz um resumo ou você muda para um post, a uma série tendência a distorcer a pesquisa como um todo. E aí, mais uma colocação. Na academia há uma série de preconceitos mesmo com blogueiros. Igual, eu tenho, tipo, duas personalidades. Uma de blogueira e outra de pesquisadora. E é assim que tem que ser. O que está muito atrasado, porque está já aí a vida online e muitas coisas. Nós mesmos, como pesquisadores, conseguimos via online, via grandes bibliotecas mundiais, por exemplo. E isso ainda está afadado, assim, ao fracasso com as grandes CAPs, CNP, que ainda não viram isso. Aí é só isso. Obrigada. Eu acho que, de novo, acho que é muito da cisudez acadêmica isso, assim. Tanto no sentido de ser conservador e não aceitar outras formas de divulgação que não o artigo, quanto no sentido de abrir mão um pouco da fidelidade, sabe. Eu não vou descrever o método tintim por tintim. Eu não vou falar qual foi o controle e quantos foram. Eu acho mais importante passar a informação que está naquele artigo do que transmitir tudo aquilo. Duzentas pessoas lendo um artigo fiel e duas mil pessoas lendo um resumo daquele artigo, eu acho que tem um peso válido também. Então, acho que tem deslizes, tem informação parcial, tem viés, tem gente falando muita besteira, principalmente em inglês, assim, o pessoal que é contra vacinação, o pessoal que acha que vírus foi feito para exterminar a humanidade, o pessoal que fala que evolução não existe, e todo tipo de terapia alternativa de homeopatia para baixo. E, no entanto, mesmo que a gente não escreva, mesmo que a gente fale, não, eu não vou escrever em um blog porque o blog não vai transmitir isso, esse outro tipo de conteúdo vai estar lá e vai florescer, sabe. Então, a gente tem que abrir mão um pouco dessa fidelidade, do rigor e embarcar nessa mídia que está crescendo e vai ser cada vez mais referência para as novas gerações. Enquanto o cientista de hoje ainda acha válido buscar informação numa revista, no periódico, no artigo, a maioria das crianças já entra no Google e vai embora. E o primeiro resultado que aparecer, o segundo, o terceiro, é o que eles vão ler. É, eu não acho que seja, assim, tão isso de abrir mão da fidelidade, do rigor totalmente, assim. Eu acho que é simplesmente um jeito diferente de você contar uma história, de você transferir aquilo para uma outra linguagem. Então, sim, o espaço do post é, sei lá, pequeno olhando visualmente, mas você pode colocar vídeos ali, você linka para as coisas. Se você conseguir usar bem, conseguir blogar bem, usar bem essa linguagem, você pode transmitir a mesma coisa que está em um artigo científico de uma forma para um outro público, diferente do que se você estivesse comunicando a ciência diretamente para um cientista. E mesmo cientistas se interessam, às vezes, mais por ler um post de ciência do que um próprio artigo científico. Eu acho que o próprio research blog, que o Átila coordena, é um exemplo claro disso. Ali são posts exclusivamente, ali é um site que agrega posts de peer review. Então, são só posts que fazem, blogam sobre artigos científicos e como eles contam aquelas histórias. Eu acho que é possível fazer isso, dá para olhar por ali. Mas eu concordo contigo, desculpa, eu concordo contigo no quesito do preconceito. Isso ainda há muito, a gente sente bastante, mas eu acho que é um movimento que está em andamento. Esses exemplos que eu citei, por exemplo, da Nature e tal. É que, enfim, nós, falando claramente, nós estamos num país periférico. Então, aqui as coisas começam a acontecer depois, mas elas estão começando a acontecer aqui. E lá fora, como se diz, já estão começando a acontecer mais. Eu, dando um relato pessoal, por exemplo, eu, um pouco até contrário do que a Isis, não contrariando ela, mas só dizendo, eu tive maior aceitação para dar aula em uma escola de ciências, por eles terem visto o meu blog e as coisas que eu coloco, do que se eu não tivesse um blog. Eles entendem que isso é uma nova ferramenta, é um jeito que isso vai me permitir ser uma melhor professora, lidar melhor com os alunos, trabalhar com projetos, etc. É, enquanto isso eu tive um problema só, mas quanto a sem distorcer, eu, com uma agência ainda de pesquisa, né, mas tudo bem. Quanto a não distorcer, eu acho assim, vai, eu vejo como, aí eu acho que eu uso minha ferramenta jornalista. Eu escolho um tema dentro daquilo que eu acho que vai interessar a pessoa que vai ler. Então, eu já começo publicando, não qualquer artigo, sobre qualquer artigo. Eu vejo um que seja mais simples, não precise contextualizar tanto para as pessoas entenderem, e que tenha mais relação, de repente, com o cotidiano dela, e escolho um tema que eu acho bacana, e discorro sobre aquilo. E depois eu coloco o link no final, ah, você quer saber mais? De repente, você lê. A universidade, principalmente no exterior, solta release sobre os artigos que, alguns artigos mais, né, que fazem, tem umas descobertas diferentes, sei lá, que chamam mais atenção das pessoas. Aí eu coloco link para o release, para o artigo. Então, você escolhe um tema e procura dentro dele, em três parágrafos, ser o mais claro possível, sintética, sintetizar a informação, que é possível. O resumo do artigo é isso, né, mais ou menos. Eu acho que, antes de mais nada, ciência não é só conteúdo informativo. Ciência é um modo de pensar o mundo. Então, o primeiro ponto é isso. É um modo de pensar o mundo que não tem nada de além da lenda. É uma coisa simples de experimento, verificação, teste. Então, primeiro, começando daí, qualquer pessoa com boa vontade é capaz de entender. Em segundo lugar, eu acho que, conceitualmente, acho que os grandes pontos da ciência, seja teve a devolução, seja até a relatividade, até a mecânica quântica, é possível você passar, ao menos, o conceito para alguém que seja alfabetizado e tenha boa vontade. Eu me recuso a acreditar que não dá para ser... Você pode ser vago, tudo bem, você pode ser vago, mas impreciso não é necessário, desde que você consiga escolher a coisa direito. E, acima de tudo, mostrar para a pessoa que é legal, que é divertido. Acho que, juntando essas coisas, mostrar o que é um método científico, colocar os conceitos, ainda que de maneira vaga, de maneira correta, e mostrar esse lado do prazer, do tesão mesmo, você acaba conseguindo. Quando eu vou escrever um post, a primeira coisa que eu penso é toda criança não gosta de dinossauro, de descobrir o mundo. Eu penso assim, a criança que é dentro das pessoas vai gostar de ler aquilo, porque toda criança gosta. Não conheço uma criança que não vá em uma aula de química, faça aqueles experimentos e fala, nossa, mudou de cor a água. Acho que é a mesma coisa, sabe? É isso. É por aí mesmo. Os posts que fazem mais sucesso são os que você mais se empolgou com o artigo, com a notícia antes, porque você acaba passando isso. E eu acho que essa é uma vantagem dos blogs de ciências, de outros veículos mais formais, que você pode colocar a sua empolgação, você pode relaxar um pouco a linguagem, sem, é claro, torná-la simplista ou sem torná-la errada cientificamente, mas você pode experimentar também. Então, os blogs são bons por isso. Por que será que eu estou escrevendo sobre lesmas que absorvem clorofila? Porque, cara, é uma coisa de explodir a cabeça. E se a cabeça explodiu, por que você não pode tentar fazer a cabeça dos outros explodirem também, né? E eu acho que é essa a mensagem de todos os blogueiros aqui. Eu acho que uma coisa constante no blog também é, por mais que a gente tenha que resumir, passar uma outra linguagem e tudo, se você pensa um pouco nas outras alternativas, nas outras mídias, deslizes são extremamente frequentes. Eu acho que o fato da gente poder escrever sobre o que a gente entende mais e sem a pressão de publicar isso amanhã, correndo e não ter tempo de falar com o autor do artigo ou com o pesquisador e não poder confirmar e ter certeza do que você está falando, é uma liberdade muito grande, né? Se vocês deram uma olhada no Brontossauros, acho que o Carlos tem vários postos apontando, assim, grandes falhas da mídia, falando besteiras bem grandes, às vezes pela correria, porque eles não têm compromisso com a realidade, como já argumentaram. Então, acho que o blog nesse ponto está muito à frente. Falando de portas e até do que o Reinaldo até falou agora há pouco de teu conceito ou teu saber como fazer ciência, eu queria saber entre vocês que são cientistas e jornalistas, vocês querem informar sobre ciência ou vocês querem formar sobre ciência? Se vocês querem informar, o formato está feito, só que não tem leitor para vocês. Se vocês querem formar, o blog é muito limitado, não dá para formar só com ele. O que vocês acham disso? Eu diria que eu quero complementar. Eu não sou educadora, mas um dia até poderia ser professora, porque não, né? Só que eu acho que a gente complementa com o que a pessoa já tem. Então, é informar mesmo, é complementar. Não sei, é isso que eu vim fazer, né? Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo e tanto formar quanto informar, mas sempre tendo em mente que você não vai, com o blog ou o seu blog ou todos os conjuntos de blogs de ciências da blogosfera mundial, você não vai exercer plenamente o papel ou de formar ou de informar. As mídias são complementares. Tem o ensino de ciências cumprindo o seu papel, tem o jornalismo científico cumprindo o seu papel, tem a divulgação científica cumprindo o seu papel. visitar a exposição e museus, sabe? O blog não substitui nada disso. O blog é um complemento para isso. Eu acho que esse é o objetivo de blogar sobre ciência. É usar essa ferramenta como mais uma ferramenta de divulgação e comunicação da ciência. Eu fico meio penalizado, mas eu acho que eu, pessoalmente, sei que eu não vou conseguir formar pessoas. Não tem jeito. O cobertura é muito curto nesse país. O cobertura é muito curto no mundo, mas esse país, pior ainda. Então, o que eu tento é, como eu disse, fazer as coisas de uma maneira que qualquer, em tese, qualquer pessoa alfabetizada, com o mínimo de boa vontade, vai entender o que eu estou falando. Se eu conseguir fazer isso, talvez eu contribua ali formiguinhazisticamente para formar. Mas eu sozinho formar eu não vou. Não adianta. Não adianta. A escola existe para isso. Infelizmente, eu não estou cumprindo o papel dela. Mas eu sozinho, a Folha de São Paulo sozinha, todos os jornais do Brasil, revistas, não vão fazer. Não tem jeito. A gente teve uma discussão interessante, um bom tempo atrás, sobre se dava para educar com blogs de ciência. Se era o melhor formato ou não. Então, vários colegas falaram que achavam que se você quer investir em informação, escreva um artigo no Wikipedia. Ou escreva um projeto mais detalhado, para fazer material didático. A minha opinião é que o blog, ele não é só um texto. Aliás, ele pode ser um texto só. Você pode entrar, ler o texto e acabou. Mas o legal é que você começa a formar uma comunidade que volta no blog e lê uma série de textos de vocês. E aos poucos, você começa a passar o seu modo de ver, o seu modo de criticar as coisas. E aos poucos, você começa a mostrar, por exemplo, como você vê a criação da ciência, como você analisa a qualidade de um trabalho. Uma coisa que eu gosto, particularmente, é sempre colocar um gráfico de algum resultado do paper que eu estou falando. Para mostrar como que o cientista descobriu aquilo lá que está no press release, aquilo lá que saiu no jornal. E mostrar como, às vezes, uma figura simples pode ser muito informativa. E como qualquer um, se essa figura foi bem feita, qualquer um pode chegar e chegar à mesma conclusão que o cientista. Ou chegar a uma conclusão paralela e discutir. Então, eu acho que... E a mesma coisa funciona com reportagens. Porque várias pessoas, elas acabam acompanhando o jornalista. E acabam seguindo os textos. E aos poucos, você vai colocando a sua agenda nos seus textos. Então, é uma forma meio sutil de lavagem cerebral. Mas que os blogs são excelentes para isso. Eu acho que tem uma coisa engraçada. Aí, por exemplo, tem várias amigas minhas que acessam o meu blog, né? E falam... Ai, achei legal! Ai, mas eu não sei nada para comentar. Então, as pessoas não comentam. Eu sei que o blog antigo tem mais acesso que o blog novo até hoje. Apesar de eu ter passado para o Science Blogs. Tem, acho que o triplo ou o dobro de acesso. Tem comentário ainda. E as pessoas falam isso, sabe? A César fala... Ai, eu não vou comentar porque eu não sei do que você está falando. Eu acho que falta também esse negócio de educação mais formal mesmo. Para a pessoa se sentir segura de falar... Ah, mas isso é bobagem. Ah, mas isso é legal. Aí, as pessoas têm... Tem uma paura meio instintiva da coisa assim. Tipo, uma pessoa... Não, você não está sonhando. Você não está sonhando. Você entendeu. Não precisa ficar com medo. Você realmente entendeu o negócio. A pessoa acha que não, né? Só para ilustrar, assim, essa coisa de informar e formar dos blogs. Eu sou de comunicação, né? Na minha faculdade não tinha um campo específico que é mídias digitais. Mas por eu ler e acompanhar o blog do Henry Jenkins, isso me ajudou a não apenas conhecer novos assuntos, ir atrás de livros, me formar, criar os meus estudos próprios, assim, minhas pesquisas. Mas deu motivação para mim continuar. E tanto que agora na minha faculdade tem uma linha de pesquisa só por isso. Porque eu levei o projeto lendo o blog dele e me inspirando. É, meu, no Brasil acho que é assim, né? A gente vai, faz, faz. Eu conheci um alemão que falou assim para mim, gente, no Brasil a força que vocês fazem para conseguir qualquer coisa, na Alemanha vocês seriam presidentes. Ele falou, meu, é impressionante. Às vezes não sai do lugar. Acho que é isso, é para tudo, né? Impressionante. Ainda mais quando a gente entra nesse quesito educação, né? Tem alguma pergunta mais? Ah, tá. Alô. Oi. Só fazer um comentário. Eu acho que essa questão de formar e formar, ela é um pouco enviesada, no sentido assim, até quando veio a discussão sobre o criacionismo na escola, alguns membros da igreja falaram que a gente não pode só ensinar a evolução, porque se você ensinar sem explicar que a própria ciência tem como princípio básico a possibilidade de estar errada, esse é o grande formato com que ela se fez, você vai estar sendo assentífico nesse sentido. Mas, quando você está dentro da história do blog, da notícia, você não está... A minha visão é que o seu objetivo não é formar a pessoa. A escola tem a função de formar. Você não pode ter esse medo de estar informando com algum, sei lá, sem você falar, olha, isso aqui pode estar errado. As pessoas não têm esse conceito de teoria como algo, como uma hipótese que a gente tenta comprovar, você nunca comprova de fato. E, assim, você junta o fato que o Brasil é conhecido por ter um analfabetismo científico muito grande, assim, eu acho que é uma preocupação de todo mundo não informar errado, tentar falar para as pessoas, olha, o cara pesquisou isso, ele descobriu isso, mas o sentido descoberto, o conceito descoberto não é aquela descoberta que, olha, a verdade é essa. A verdade já foi... a gente já abdicou da verdade há muito tempo. Então, só queria colocar que, assim, eu acho que essa discussão de formação dentro da esfera do blog, da internet, ela não... eu acredito que não está correta. Você tem que pensar em informar e esquecer a... deixar o papel da escola mesmo. A gente não pode tentar pegar esse papel com o risco de deixar de fazer algo que a gente pode fazer. Eu não sei. Eu, por exemplo, eu cubro fronteira do conhecimento. Eu cubro o último paper que saiu na Science, saiu na Nature. Fronteira do conhecimento, por definição, ela ainda tem essa coisa que está muito distante da evolução clássica, que é a possibilidade de ser refutada. Então, a minha tendência sempre é entrevistar o autor do mais novo paper, mandar aquele mesmo artigo para o inimigo dele, de preferência, o cara que segue outra linha teórica ou experimental, para o cara me dizer se tem algum calcair de Aquiles ali e já embutir na matéria, embutir na informação, esse lado de formação de que, olha, ciência é provisória. Eu acho que é complicado a gente se furtar a responsabilidade de mostrar a ciência na complexidade dela e não apenas na informação mais pontual. E se você está cobrindo o que há de mais recente, isso já é um pressuposto, já está dado. Então, não é um problema. Você não vai lançar dúvidas sobre a seleção natural. Você pode lançar dúvidas sobre um novo mecanismo de formação de cromossomos ou de especiação, por exemplo. Então, não vejo um problema tão grande nisso. Eu acho que isso que você disse resume também a instigar. Por exemplo, no meu último post, como eu estou trabalhando em televisão, eu fui fuçar de onde vê a televisão, porque eu tenho ideias do que eu aprendi na escola e do que eu li por aí. E aí eu coloquei uma linha cronológica, até que eu peguei num livro e fui complementando, traduzindo aquilo que estava no livro para todo mundo entender. E aí, o que eu quis dizer no post? Que ciência é isso? Vem uma coisinha, vem outra coisinha, vem outra coisinha e vai complementando. Então, a gente acho que nem forma. A gente, como você disse, a gente não forma, não é o nosso papel. Se a educação no Brasil não é boa, é outra história, né? A gente complementa e instiga. Aí você vai instigando a entender isso, que a ciência é assim, vai indo. É interessante, você tem dois conceitos sobre ciência que são muito... difundidos e dificultam muito o trabalho do divulgador e de quem trabalha ensinando ciência. Um é que a ciência sempre lida com uma verdade sólida, né? E a outra é que, na ciência, a gente tem que sempre lidar com ideias contrastantes e ela sempre tem um peso muito parecido. E isso atrapalha na hora de discutir, por exemplo, com céticos do clima ou criacionistas ou não. Primeiro, o que a gente fala, usa como conceito ou como... Às vezes a gente fala de uma teoria estabelecida, ela sempre tem vários pontos desconhecidos, porque é da natureza da ciência você sempre buscar o que você não conhece. Então, apesar de... Por exemplo, a teoria da evolução é um consenso. Eu acho que diria até um fato pra mim, mas não vou entrar nesse... O Dawkins tem razão de novo, é um fato, desculpa, é um fato, sorry. Mas não é uma caixa fechada que a gente sabe tudo sobre evolução. E aí, muitas vezes chegam os criacionistas e falam, vocês não sabem isso sobre evolução, a evolução não serve pra nada. E não é. Não é isso, porque ciência não é assim. E a outra coisa é das ideias competitivas, ideias contrastantes. Às vezes, o jornalista tem muito disso de... Você não tem um consenso porque tem cinco pessoas que não acreditam no aquecimento do clima. E aí você vai atrás da ideia oposta e dá o mesmo tempo pra essas ideias. O problema é que ciência, quando você tava funcionando lá, ela tem uma hierarquia muito grande. E essa hierarquia, ela serve exatamente pra não virar uma zona. Então, uma ideia que tem muito mais cientistas por trás, ela tem um peso maior do que uma ideia que tem menos cientistas. Óbvio que isso pode mudar. E, na verdade, a graça da ciência é exatamente essa mudança de visão de mundo. Mas é uma coisa que não tem. O público dificilmente entende que... Às vezes, eles falam... Ah, tem um... Se tiver um cara com uma ideia diferente, você tem que dar espaço pra ele numa discussão de alto nível. Às vezes, não. Às vezes, você tem que discutir entre duas ideias contrastantes, mas que tem várias pessoas por trás exportando ela. Porque é assim que é a ciência, né? É uma rede. E são redes que, às vezes, brigam entre si. Mas não é a ideia de um cara que vai mudar tudo. Isso... Eu seria capaz de dizer que não existe. Existe um cara que tem uma ideia, mas que convence várias pessoas de que essa ideia é uma outra visão. E essas várias pessoas causam uma revolução na ciência. Então... Eu acho que... Tem um exemplo bem legal que junta as duas coisas. Do conceito de formar e informar e do como balancear isso. Acho que... Eu, pelo menos, tenho essa visão de que eu estou informando. Eu não estou formando. Se eu conseguir formar junto e, pelo menos, um pouquinho, levar o cara, tudo bem. Mas eu acho que, dificilmente, o cara que não tem formação nenhuma científica vai conseguir acompanhar um blog de ciência e aprender com aquilo o suficiente. Eu acho que é impossível. Mas é... Só para completar. E o que acontece? Acho que o exemplo disso é o texto sobre bicarbonato de sódio não cura câncer. Que tem no RNA Mensageiro, um dos nossos blogs. O autor foi lá e falou, olha, está circulando esse spam do pessoal falando que bicarbonato de sódio é um remédio muito barato, que cura câncer e não cura. Não achei um artigo que mostre isso. É mentira. Está errado. E 200, 300 comentários xingando o autor, falando que ele era um vendido da instituição farmacêutica, que ele estava negando a salvação das pessoas. E papo... Mas xingamento pessoal mesmo. De altíssimo nível. Espero que você pegue um câncer e morra, porque você não sabe o quanto as pessoas sofrem com isso. Só são legais da internet, sim. São. É o amor. E saiu um artigo falando que bicarbonato pode ajudar no tratamento do câncer, sim, e que sob certas condições e de uma certa maneira ele ajuda. E o mesmo autor foi lá e fez um texto um pouco depois e falou, olha, está aqui. Saiu um artigo falando que bicarbonato cura, ou pelo menos ajuda na cura. O artigo é esse e ele explica de tal forma. E aí? Aí já... Ah, não... Mas só o fato dele ter discutido a ideia, falar do que não, depois falar do que sim, já mostra que, olha, a gente está aberto a entender que a coisa pode mudar. É possível ser refutado uma ideia e outra entrar no lugar e está aqui. Não estou vendido, não estou fazendo nada, não sou o dono da verdade e a coisa pode acontecer. É, eu discordo um pouco assim. Eu acho que aí vai do que cada um quer escrever. Eu quero falar para o público em geral. Então, a minha linguagem é diferente. Eu espero atender essas pessoas, apesar que um dia eu fiz uma pesquisa no meu blog e a maioria das pessoas que entrava eram pesquisadores e professores. Aí eu fiquei deprimida. Mas... Aí teve uma vez também muito engraçado que teve um estudante... Porque eu estava... A ciência é isso, né? Não é certa. Aí eu fiz um post falando que... Falando de um pesquisador mexicano que não acredita no aquecimento global. E falou que a terra estava esfriando. E eu escrevi... Aí um estudante usou aquilo no trabalho dele de escola e falou que tirou zero e que a culpa foi minha. Mas eu deixei... Eu falei assim, gente, mas será que eu não deixei claro? Que é a linha do cara... Aí eu levei uns xingos lá. Já levei uns dois xingos de estudante e uns, vai, dez agradecimentos pelo menos. Eu acho que quem está se formando, você percebe assim. Às vezes entra alguém e fala, olha, fala pra mim dez exemplos de um animal que faça isso. Pra amanhã. Só faltou colocar porque eu preciso entregar. Eu tenho um trabalho, né? Outra coisa na internet... Eu que já ganhei pra blogar, as pessoas pedem a sua demissão com maior facilidade na internet. Não, mandem esse cara embora. O que ele está fazendo no IGU? O leitor se sente muito à vontade, assim, pra guiar o seu destino na internet. No IG também. Já recebi muitos xingos. Essa menina não sabe o que está falando. Vocês deverão demitir ela. Já teve. Tem mais pergunta? Tá. Vamos lá. Ele vai colocar a minha pergunta. Assim, usando esse mesmo conceito de discussão, vocês acham que é uma forma que contribui ou que tenderia mais a prejudicar usar um sistema de metapost no sentido do seguinte. Os blogs de ciência, não se contradizendo um ao outro, mas haver uma discussão, de fato, entre os blogs, justamente pra criar essa massa crítica de leitura da ciência. Porque uma vez que você está no... Um leitor chegou no teu blog por causa do Google. E você vai lá e comenta. Puta, mas o cara do outro blog, ele falou diferente. E eu estou falando que ele está errado. Então, usar esse método de revisão dentro da esfera dos blogs, dessa comunidade, vai gerar essa massa crítica. Porque eu acho que uma das questões importantes é ter um número mínimo de blogueiros postando de forma com que a pessoa possa se informar mesmo, né? Nesse sentido. Porque se ele entra só em um, ele vê uma linguagem que ele não gosta, ele não viu uma imagem que ia impactar ele. Então, se ele ver dois, ele já vai ser diferente. Você acha que tenderia a contribuir ou ia ser mais dispensado que concentrar? Eu acho que o Research Blogging, que é um site que a gente mantém, é uma maneira de fazer isso. A gente tem... É um site que ele agrega textos científicos e... Ele linka os textos e os textos podem linkar pra ele. Então, quando você escreve um texto, você coloca um selinho lá em cima e fala, olha, esse texto é sobre um artigo científico, tem mais no Research Blogging. Acho que é uma forma de você pôr a pessoa em contato com essa comunidade e com outros artigos. Mas eu conheço pouquíssimos exemplos de blogs discutindo um tema em comum ao mesmo tempo. Assim, o máximo que eu vi foi um lixamento coletivo de alguém que falou besteira. Mas, só... Eu vejo esse tipo de metablogagem que você falou, de um blog falar com o outro e jogar o posto de um lado pro outro, é meio que uma propriedade emergente de uma comunidade de blogs. Então, isso vai acontecer. Já aconteceu... Eu sei que o Sem Ciência do Osami e o Gene Reporter do Takata, eles tiveram uma série de discussões sobre o uso de filmes de ficção científica pra ensinar ciência, né? Como lidar com as imprecisões e tal. Então, eles tiveram uma série de... Sei lá, cada um teve cinco posts sobre isso e discutiram no Twitter. Isso vai acontecer quando a comunidade começar a crescer. É uma propriedade emergente. Assim como eu acho que começar a explorar outras mídias, além do blog, como vídeo e podcast, também é uma coisa que vai emergir da comunidade dos blogs. Uma hora vai chegar o momento que vai ter tanto blog que o cara que quiser produzir conteúdo de seis vai falar, vou fazer um podcast, vou fazer um videocast e aí a gente vai diversificar. Vamos chegar lá. Eu também não sei se resolve alguma coisa. Talvez eu seja pessimista demais nesse ponto, mas... Por exemplo, dentro do Science Blogs a gente se comenta muito uns aos outros ali. Às vezes dá a impressão que a maior parte dos comentários em cada um dos blogs é a gente lá dentro mesmo. Então, uma coisa fica um pouco masturbativa até. E eu não sei se acaba levando algum resultado no sentido de aumentar essa coisa de Google e tal. Então, eu sou um pouco cético em relação a isso. Mas eu acho que algumas respostas sobre isso vem quando a gente vê nossos blogs linkados. Não sei, por exemplo, outro dia eu vi que meu blog estava linkado num blog sobre política. Outro dia eu vi que meu blog estava linkado num blog que é um sebo digital. Quer dizer, são blogs que não tem nada que ver com ciência. As pessoas não estão escrevendo sobre ciência, mas elas leem o blog e se interessam. Então, tem leitores outros que não são só sobre ciência. Eu acho que o blog permite isso, né? Esse fluxo. E o mais legal às vezes é não atingir só os convertidos, né? Que nem o Carlos falou, mas os outros. Ah, tem mais uma pergunta? Fazer assim, espera um pouquinho. Vamos começar. A gente está chegando ao final. Vamos fechar com sua pergunta. E depois eu abro rapidinho uma palavrinha final para cada um de vocês. Certo? Então, eu só queria fazer um comentário. Eu sou a Tati Butterfly e eu estou seguindo vocês todos no Twitter. Na realidade, eu já larguei os blogs de vocês no Twitter aqui para a galera seguir. E eu fiz isso porque eu achei muito interessante tanto a fala de vocês quanto o debate. Vocês trataram de questões bem interessantes relacionadas tanto à blogosfera quanto à própria publicação de posts relacionados à ciência, a diversos temas. E eu acho que é importante nos blogs a gente buscar diferenciais, originalidade, enfim. E eu acho que esses blogs de vocês de alguma maneira caminham por esse caminho, por essa travessia da originalidade, de coisas que vocês se interessam, que vocês trabalham ou que vocês pesquisam, estão envolvidos de alguma maneira. E isso eu acho que só tem a ganhar o público, seja ele cientista, seja ele da área de outras áreas, da área da comunicação, da área das humanas, não importa. Eu acho que a gente ter contato com isso faz diferença na internet. Eu queria deixar o meu parabéns para todos. Bom, eu acho que eu sempre acabo encerrando as discussões dessa forma, mas eu acho que só o fato da gente estar no Campus Blog, dentro do Campus Party, discutindo sobre blogs de ciência, já mostra que a coisa está crescendo e sendo vista por fora. Eu acho que é esse o caminho. Eu falo sempre para o pessoal que tem blogs de ciência, interajam com outros blogs e sempre tento fazer esse apelo para os outros blogs, interajam com ciência. É um conteúdo interessante, tem relevância, sai um pouco da linha do que todo mundo está falando. Dificilmente você vai ver um texto de ciência se repetir, por mais que a gente tenha 30, 50 blogs, tem artigos saindo o tempo todo e nunca o pessoal está discutindo a mesma coisa, é bem difícil isso acontecer. E busquem esse tipo de conteúdo, de repente dá uma variada, conheçam os blogs de ciência, divulguem porque pode ser relevante. Você vê blogs do tamanho do sedentário, do meio beat, do papo de homem falando isso e tendo um retorno legal é porque tem um nicho aí que não está sendo explorado. Eu quero agradecer vocês terem participado aqui, eu fico feliz porque parece que assim eu estou conseguindo cumprir aquilo que eu sempre quis e eu acho que aqui todo mundo pode sair daqui e difundir aquela sementinha de que ciência é legal, desmistificar isso e ir espalhando, eu acho que só assim para a gente melhorar mesmo. Então eu quero agradecer a paciência de todo mundo e comparecer aqui, mesmo quem está acompanhando pela internet, estou bastante feliz mesmo, assim, muito obrigada. Eu também estou na linha da Isis, queria agradecer, a discussão foi interessante muito por causa das perguntas de vocês, tornaram o debate interessante, espero que a gente possa continuar isso agora via blogs nos comentários, que vocês nos ajudem a criar essa rede, então acessem os nossos blogs todos, estão os endereços circulando por aí. E eu queria dizer assim, por que eu blogo? Eu blogo para comunicar o que eu sei e gosto, eu blogo para me divertir e eu blogo para fazer exatamente isso que a gente está fazendo, fortalecer uma comunidade com interesses afins. Então acho que se a gente cada um fizer o que gosta e sabe com prazer, a gente vai a partir disso plantar essas sementinhas aí que podem ter relação com formar e informar que a gente estava discutindo. Eu acho que a Tati acertou em cheio, a palavra-chave sempre, em qualquer lugar, é tesão. Eu sei que eu, enquanto jornalista de ciência, dentro da hierarquia do jornalismo, dentro da... como é que é o termo da ecologia mesmo? Da cadeia alimentar de jornalismo. Eu sempre vou ser uma presa, sempre vou ser um coitado, mas eu vou ser um coitado feliz. E continuarei sendo um coitado feliz, passando a paixão que eu tenho no máximo possível para as pessoas e desesparta, é isso. Finalizando, eu queria agradecer o painel, de novo, nós somos uma comunidade aberta e feliz, então convidamos todos a se unir a nós. E voltar na analogia dos hobbits, um dia o anel vai estar com a gente. Só finalizar aqui, eu vou... eu fiz o sorteio usando a ferramenta Sortei-me. Quem ganhou foi Kailos Rota. Mas eu vou abrir mão do meu prêmio e o próximo é MT-MZK, que eu acho que é a Marina, ali no fundo. Então, ela leva o vírus de pelúcia. Quero agradecer a todos. Obrigado, gente, pelo ótimo painel.